bom dia pessoal hoje vou tá realizando mais uma manutenção preventiva na bandit manutenção esta que eu fiz há seis meses atrás que eu postei o vídeo no canal acabei não filmando que eu tava sozinho é difícil filmar sozinho que tem muito detalhe na moto então é ruim de ficar com uma mão só nela então hoje eu vou estar desmontando de novo pra ver se precisa fazer mais alguma manutenção primeiramente em tiro banco chavezinho da moto aqui no banco o banco eu desliguei que o cabo da do fuzil principal não dá problema com a janela cadê aqui são dois parafusos 10 tira aqui para tirar o tanque fora aqui tem que ter um cuidado especial aqui ó no tanque que é bem complicado tem essas duas mangueirinhas aqui do suspiro do retorno e tem que desconectar de baixo que essas duas mangueiras aqui e aqui o chicote da bomba de gasolina desconecta esse chicote que também ó desconecta o chicote desconecta as duas mangueiras ainda para retirar então pessoal aqui ó tem que tirar essa mangueira aqui ó vendo essa mangueira aqui da linha de combustível tem que ter cuidado tem que desconectar ela bota um pano velho aqui embaixo aqui porque vai jorrar gasolina que tá na que tem a mangueira bota um pano ali para não cair no motor vamos fazer aqui ó essa mangueira aqui tem que desconectar bota um paninho aqui porque fica gasolina para não derramar aqui nós nós tira aqui é flauta da injeção dos bicojetores aqui ó é a tampinha do radiador então a gente tira aqui ó tá cheio tá no nível né então assim ó quando for trocar o fluido de arrefecimento do radiador tu abre aqui embaixo do banco essa tampinha aqui ó do reservatório até eu tenho que botar um pouquinho abaixo do nível já ali tá tu abre aqui ó abre aqui com cuidado e a dica vou mostrar aqui o que eu fiz de errado da primeira vez que eu troquei né que ninguém fala bom eu tirei essa mangueira aqui de boca aberta ficou vazando aqui perdi todo o líquido tive que comprar mais um litro e botar outra braçadeira né para não ter que trocar toda a mangueira botei uma braçadeira nova tem gente que eu já vi no youtube que arranca essa mangueira aqui ó aqui ó essa daqui né arranca essa daqui ó essa grande aqui ó aqui ó tá mas o correto é abriu ali as tampas aqui embaixo aqui ó bem logo abaixo do motor aqui ali embaixo tá bomba ali tá sujo ali é bomba d'água aqui ó aqui ó aqui ó ali mas dá pra ver quem tem que tirar essa tampa aqui eu não vou tirar porque tá ruim aqui ó tem que mandar trocar esses parafusos com meu a rosca ali não tá saindo então aqui ó não vai dá pra ver mas vocês vão quando tirar essa tampa aqui vocês vão ver que aqui embaixo aqui da bomba tem um parafusinho dessas tira aqui vai sangrar todo o líquido velho botar uma bacia embaixo né botar uma bacia aqui embaixo para parar o líquido velho deixa aberto lá para sair o ar todinho sangra ele todinho fecha um pouquinho parafuso vai recolocando o líquido novo recoloco o líquido novo e vai esperando sair todo o ar parou de sair o ar fecha aqui completa ali até a boca completa até em cima né fecha aqui aqui tu coloca até o nível que tá marcando aqui ó deixa no nível aqui também eu botei a tampa recoloco a tampa sai tá agora vamos retirar aqui mostrar aqui primeiro aqui eu vou tirar o filtro de ar né que eu já troquei pelo cayenne mas eu vou mostrar aqui como é que como é que faz a troca pro pessoal deixa eu pegar aqui o filtro de ar tá mais e aí tiras quatro parafusos aqui Olha Cuidado quando perdeu os parafusos Lá embaixo tem outro Que é bem complicadinho Solta, viado Tem outro ali Soltou aqui Vamos ver se já sai Tira essa tampa fora Cuidado para não perder o parafuso Aqui ó Tira a tampa Eu vou soltar os parafusos aqui Eu vou mostrar uma coisa Quando for trocar Vou botar aqui em cima Aqui ó Quando for trocar o original pelo KN Aqui está a tampa do Aqui está o KN Tem que dar uma limpada nele Deixa aqui o filtro KN Aqui ó KN SU6505 Abre aqui para mim Tem que dar uma limpada aqui dentro Aqui está limpo Aqui está o filtro velho Aqui Isso aqui é a borrachinha do filtro velho Então essa borrachinha vem aqui ó Tá É a que veda aqui Eu guardei aqui porque né Pode precisar Vai saber Então assim ó Para trocar o original pelo KN Se for botar o original A borrachinha continua Tá O que é que vai vendar aqui ó Vai vendar todinho o contorno aqui da caixa de ar Quando for usar o KN A borrachinha não fica Tira a borrachinha fora Tá Senão o KN não encaixa E a tampa do não fecha Então o KN ele fica bem justinho Esse aqui é o filtro velho aí ó Putres Tá Esse aqui é o filtro velho Então Filtro desse aqui De papelão Está uns 200 conto Eu achei que não valia a pena Porque Vai que dura só 6 meses aí Já vai mais 200 conto Então o que é que eu fiz Juntei um pouquinho mais Paguei 475 Acho que foi No KN Pelo menos Durou o resto da vida Não me incomodo mais com o filtro de ar Tá Então tá aqui o KN Vamos tomar uma lavadinha nele Tá meio poeirado Então não vou dar uma lavadinha nele ali com óleo Sabão neutro Depois a gente coloca de volta Tá aqui ó Agora eu vou tirar as velas aqui Que eu também já troquei as velas As velas original Botei vela eletrônica irídio Então vou estar desmontando agora Pra ver como é que tá Então vou pegar a chave A chave que tu vai usar Já vem no kit Uma curta Uma longa A longa Tu vai usar Pra tirar as duas velas do meio E a curta Tu vai usar Pra tirar essa vela Aqui embaixo da carenagem Aqui Que ela já tem até um Uma saliência no quadro Aqui ó Tá vendo ali Aqui ó Aqui é pra A chave passar aqui Então a curta Tu vai usar aqui ó Vai usar pra tirar as duas velas Da ponta do motor E a longa Tu vai usar no meio Tá Então Eu vou dar uma pausa aqui Pra mim me arrumar aqui O que eu já fiz De filmar com a mão só Aí pessoal Voltei Então aqui ó Desconectei O chicote aqui do Ó Tá Bem complicado tirar isso aqui Sem tirar A válvula aqui Desmontar isso aqui Mas eu não vou mexer agora Porque Não se mexe Que ele tá quieto Já quentei E não vou mexer Com o problema Eu vou tirar umas três velas Aqui só pra ver como é que tá Tá Desconecta aqui O rabicho aqui ó Da bobina Já deixei meio Fluxo aqui Pra não perder tempo Pera aí Não é complicado Tira a bobina fora Sai mal aí dentro Encaixando ali naquela Aí ó Ela passada pela cavidade E a bobina fora Aqui é a bobina Aí ó Tá virado Assim Tem foco essa merda Essa Aqui é a bobina Agora vamos pegar a chave Aqui Eu vou usar uma chave 14 Com A chave curta Pra sacar a vela da ponta Então aqui ó Encaixa aqui Encaixa aqui Encaixou Pega A chave curta A traga 14 Ai Não sei Vai dar muito Sai Olha lá A chave curta Já deu Senão não vai sair Aqui Aí Saquei uma das velas Virídio CR9EIX Ó Não tá boa Agora vamos sacar a outra Deixar aqui em cima da mesa Então Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos aí. Mais um. Olha o estado. Esse aqui está gastando. Vamos deixar aqui tudo demônio no cara 80. Tem um pouco de cara 80 aqui dentro. Vamos deixar a limpar. Vamos ver. Vamos ver. 2 para 80 Bom, gurizada, eu tô apanhando pra tirar essa segunda vela aqui Outra vez eu tirei fácil Porque eu tinha desmontado aqui as válvulas De retorno aqui E tinha tirado a frente Então não tem jeito Fazer uma coisa de mal feito Então não faz Então vamos tirar a carenagem da moto Já soltei aqui Um outro lado aqui Agora com uma chave 3 a gente solta aqui A gente solta A central ali A gente solta ali Soltei o painel aqui também Soltei o painel Tá esmagando o painel Soltei o painel Agora vamos soltar a cara dela Corrigindo, é uma 12 não, é uma 3 É uma 2 não, é uma 3, 4 E aí pessoal, solta dois parafusos doze, solta a lateral e o rabicho principal. E aí ó, olha a cara da criança, ó, olha o barco, olha o barco, olha o barco, olha o barco. Olha o barco, 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 olha o barco. E aí ó, virou uma naked. E aí? Agora vamos soltar esse outro aqui ó, sem vergonha aqui dessa vela que não quer sair. Olha o barco, 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 olha o barco. Tá tudo limpo ali, tá? O corpo de injeção tá limpo, eu limpei outra vez com o cara 80, deixei, lavei ele todinho. Então hoje não é precisar desmontar aí, né, porque tem que dar um trabalho. Tem que desmontar aqui ó, tira a caixa de ar fora toda. Dos parafusos aqui com o Philips, as quatro bocas de admissão de ar aqui dos caburador, né, injetado. Nas entradas. Solta essas braçadeiras aqui também, né. Solta todas as braçadeiras aqui também ó, essas daqui da admissão e sai tudo isso aqui ó. Primeiro tiro a caixa, primeiro tiro a fora a caixa de ar pra trabalhar o espaço aqui. E depois sai todo o corpo de injeção. Aí só desconectar aqui os plugue dos injetores, o plugue de injetor. Aqui é complicado também. Outra vez eu soltei os cabos do acelerador aqui, que é bem chatinho. Desliga aqui essa mangueira aqui da linha de combustível. E sai a flauta, sai o corpo de injeção inteiro. Aí tu lava com o cara 80, escova bem, deixa de molho, seca e pronto. E hoje não vou fazer o que não é necessário. Só vou agora esperar aqui. Que eu deixei de molho aqui as velas no cara 80. Estão de molho aqui no cara 80. Agora eu vou lavar. Aqui tá os... 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 As quatro bobinas, né? As quatro bobinas, né? As quatro bobinas, isso aí. Vou botar aqui pra minha naked. Tá aí, o bicho de todas as mãos tá... Uma naked. Agora eu vou levar uma limpeza aqui. Pera aí. Já lavei as velas. Agora, eu andei olhando lá dentro com a lanterna. Tá bem carbonizado. Os pistão tão bem carbonizado. Tá feio com isso. Aqui não dá pra ver porque tá sem luz. Então, o que que eu vou fazer? Perfect Clean da Coupe. Que foi o único que resolveu com o problema de carbonização. É. Mas, enquanto isso, vamos lá fazer o que... Vou fazer aqui. Vou ter que completar aqui o nível do... Do fluido radiador que tá... Aqui no reservatório tá baixo. Vamos botar um pouquinho aqui. A marquinha dele aqui, ó. Ele tem que ficar aqui, ó. Ele tá abaixo do mínimo. Vamos botar mais um pouquinho. Tá. Tá. Tá bom. Temer.